Olá, hoje nós estamos com a participação do Rodrigo Ferreira, ele é advogado e também é o presidente da OB aqui de Teresópolis. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Paola. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Rodrigo, nessa pandemia aí, o atendimento da justiça teve que ser paralisado e as demandas mais urgentes acabaram afetadas, além das questões da saúde, NSS, trabalhistas. Como que é lidar com tudo isso aí, nesse momento, e conseguir dar uma satisfação ao cliente? É, Paola, na verdade, acabou não sendo paralisado, não. Ela acabou sendo um pouco prejudicada, o atendimento e a atuação do judiciário, mas com a questão do teletrabalho, as atividades de urgência. Então, essas questões de saúde, processos novos, porque hoje os processos já são eletrônicos, são possíveis de ser atendidas. Os juízes estão trabalhando remotamente, os casos, assim como os servidores, por algumas limitações tecnológicas, até de licenças, principalmente na justiça estadual, houve um pouco de prejuízo, mas hoje já está, nesse processo novo, já está bem normalizado, eles estão fluindo, não só os de urgência, mas os demais também, os prazos dos processos eletrônicos estão transcorrendo, eles chegaram a estar suspensos, mas já voltaram agora no início do ano, do mês de junho, e está acontecendo quase perto do normal. Os processos mais antigos, que ainda eram físicos, ou chamados processos de papel, esses estão realmente parados, mas eles já são uma minoria. Os processos físicos hoje são um número menor do que os eletrônicos. Em alguns juízos, eles são em maioria, mas, num aspecto global, eles já são minoria. Então, só esses é que estão realmente parados nesse período todo. E, na questão da justiça do trabalho, foi dado a mente a todos os processos, porque eles já são, em grande maioria, eletrônicos, com uma pequena minoria física, e também já está havendo audiência telepresencial. Então, é uma coisa que começou em Teresópolis, o Estado do Rio lançou o projeto piloto em Teresópolis, nós estivemos acompanhando, não tivemos participação, e já está sendo feito em vários processos, audiência telepresencial. Então, está acontecendo minimamente, mas está. Aproveitando aí que você falou a respeito disso, com a chegada da tecnologia, na verdade, com a pandemia, a gente aderiu mais à tecnologia ao nosso favor, como ferramenta de trabalho. Como tem sido o procedimento dos advogados, como tem sido a rotina deles, e você acredita que essas ferramentas vão ser utilizadas, vão permanecer aí, pós-pandemia? Com certeza. O que acontece? A gente já vinha migrando para um cenário virtual dos processos eletrônicos. A lei é de 2006, ele começou a ser implantado lá por 2010, um pouco antes, um pouco depois, e de 2014, 15 para cá, a coisa cresceu muito. Então, tanto que a gente já, como te falei, a gente já está com um nível muito alto de processos eletrônicos. O que chegou agora, de novidade, é esse tipo de reunião que nós estamos fazendo aqui. Isso a gente já está sendo obrigado a fazer agora com o cliente. Estamos fazendo em audiências virtuais, como te falei. Estamos fazendo reuniões virtuais com o judiciário. Nós estamos fazendo reuniões com a advocacia. Na UAB a gente faz treinamento virtual. Essa semana, por exemplo, nós estamos tendo um curso à noite, todos os dias, de prerrogativas para o pessoal da UAB, que trabalha com prerrogativas. Começou a segunda, vai acabar hoje. Nós estamos tendo colégio de presidentes, que é o evento que a gente faz de todos os presidentes de subseção do Estado. A gente, antes, se reunia em um hotel ou lá na sede da UAB. Tinha que todo mundo se locomover e hoje a gente se reúne diante do computador, numa manhã ou numa tarde, e a gente trata dos assuntos da advocacia. Então, são novidades que acabam sendo facilitadoras. Porque, às vezes, muitas pessoas precisavam se locomover. Uma distância grande, perdendo, às vezes, o dia. E que está conseguindo fazer isso à distância, sem custo de locomoção e sem prejuízo até do convívio familiar, e de outras atividades, que a gente vai fazer, muitas vezes, fora da cidade, basta o dia inteiro. Assim, a gente, no escritório mesmo, já faz, toma o nosso cafezinho e espera ali fazendo outra coisa. E, depois, faz a audiência e terminou, a gente já está de volta. A gente já foi, já voltou e ninguém viu a gente sair. Então, eu acho que isso aí é muito proveitoso. Tratar com o cliente, o cliente tem que marcar uma hora, vir de longe. Assim, a gente conversa virtualmente, o cliente pode mandar para a gente o documento escaneado, para a gente fazer a medida judicial. E só tem que imprimir uma procuração, escanear e mandar. É lógico que a gente tem uma gama de clientes que não têm condição de fazer isso. Então, para isso, a gente está marcando um atendimento mais limitado. Eu, por exemplo, tenho feito assim. Eu marco um, dois clientes à tarde, vem só à tarde e atentam todas as restrições. Aqueles que não têm condição de travar uma reunião, como nós estamos fazendo aqui, e de mandar documento escaneado. Porque, às vezes, o pessoal gosta muito de mandar com WhatsApp, foto do WhatsApp, e não fica muito bom para fazer processo. Então, às vezes, eles vêm para trazer, ou, às vezes, simplesmente deixam para a secretária, a secretária escaneia, e são coisas que a gente já vinha fazendo, de alguma forma, por questão do atendimento, só que a gente atendia todo mundo presencial. Hoje, a gente está atendendo bastante à distância também, seja pela reunião no WhatsApp, chamada de vídeo, ou por outros sistemas que existem. E você acredita que esse contato virtual vai permanecer pós-pandemia? Eu acho que sim, porque, enquanto essa pandemia, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Tem a história de esperar ter a vacina. Tem pessoas que são um grupo de risco, então, elas vão ter que ficar ainda mais tempo do que as que não são. E isso, eu acho que vai ser benéfico, até como eu estava te falando, da questão de tempo. A gente aprendeu a economizar tempo, a gente aprendeu a economizar dinheiro, porque não gasta gasolina, não gasta passagem de ônibus, não gasta estacionamento, não gasta o tempo de se locomover, de esperar. A coisa acontece de uma forma muito mais fácil. Lógico que não substitui, mas, ao invés de a gente ter três, quatro milhões, às vezes, como a gente tinha com clientes para resolver um assunto, passava-se encontrando várias vezes, às vezes, uma a gente faz presencial e as outras fazem telepresencial. É o caso da audiência. Tem audiências que não têm testemunha, que não têm depoimento, é só para tentar um acordo, alguma coisa assim, como acontece muito na Justiça do Trabalho, por exemplo, na Justiça Cível, e vai dar para continuar fazendo. Eu conto aí que fiz uma audiência outro dia que a parte autora era de Além Paraíba, não estava tendo nem ônibus nesse período. O réu, um dos réus era do Rio de Janeiro e o outro era daqui. Eu estava com o réu daqui. E o juiz mora em Friburgo. Ninguém precisou se locomover. Olha quanta gasolina. Até para o meio ambiente isso é bom, Paulo. Porque olha quanto carbono que ia ser emitido, quanta poluição, quanta gente, trânsito, tudo isso. E nada precisou acontecer. As pessoas não precisavam se locomover das suas residências. Então, a gente precisa tirar também o que é de bom nesse período. Com certeza. Tem facilitado a vida de muitas pessoas, não é? Eu estou achando bastante legal. Tribunal, por exemplo. Às vezes, a gente precisava ir ao tribunal no Rio para sustentar um processo. Se para chegar no tribunal às 9 horas da manhã, se não existisse trânsito, saia daqui 6h30, 8h30 no máximo dele que está no Rio. Só que pode chegar 8h30 e pode chegar 11h30, dependendo do trânsito. Aí você tem que sair 5h. Da manhã. Assim, uma sustentação como eu já fiz, você acorda às 8h, toma um café, às 15h para as 9h você está de frente do computador com toda a segurança, põe o paletó, faz a sustentação 9h30, 10h a hora que chamar, terminou, já está em casa e já está fazendo outras coisas. Enquanto está acontecendo aquilo ali, você coloca a tela para o lado e vai fazendo outra coisa. Então, acho que isso é positivo. Eu entendo que, por exemplo, para alguns processos não dá para fazer. Processo que tem muita testemunha, processo criminal. Criminal, o juiz precisa ver o réu, precisa sentir. a testemunha, porque a testemunha às vezes dá alguns sinais, não só pelo que ela fala. Ela pode às vezes estar sendo instruída, como se ela for de uma pé. Então, o que acontece? Como você fala que o juiz deu uma sentença, a tradução mais usada, até há quem diga que não é verdadeira, mas é de sentimento. Então, eu sinto aquilo. Como é que o juiz vai sentir aquilo num processo criminal, às vezes grave, de uma situação muito grave, à distância? Como nós estamos fazendo aqui, vendo parte da pessoa e não vendo todos os seus movimentos ou até o que está em volta dela. E ela pode estar sendo até coagida. Então, algumas situações, eu acho que, que não deve fazer e, se fizer, tem que ser excepcional nesse período e depois voltar ao que antes a gente chamava de normal. Mas, em muitos casos, esse que eu estou te falando aí do tentativo de acordo na Justiça do Trabalho, na Justiça Síria, eu acho que é proveitoso seguir do jeito que está hoje. Rodrigo, você que é especialista na área trabalhista, como que estão sendo aí as questões relacionadas às demissões? já que muitas empresas não estão conseguindo manter a sua rotina de atividade por conta do fechamento e não estão conseguindo se manter mesmo depois que abrir, retornar às atividades. Paolo, eu tenho uma advocacia no âmbito trabalhista, mas não é, vamos dizer assim, o meu foco principal. A gente tem feito, eu faço tanto para a empresa quanto para reclamantes, mas a minha advocacia maior é até na parte civil, na Justiça Síria. mas eu acompanho, primeiro como advogado, porque eu também tenho muitos processos lá, e como presidente, porque eu tenho conversado muito, a gente tem tido um diálogo muito franco, muito bom com o pessoal da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. E a gente tem percebido um aumento significativo de processos, porque houve um número de empresas que perdeu contratos. Você tem empresas que, por exemplo, tinham contratos com a Prefeitura, com outras instituições, e elas simplesmente demitiram. E tem empresa que fez a demissão por WhatsApp, não deu documento nenhum, não pagou a rescisão, até bota lá quanto seria a rescisão, mas não paga. Então, isso está gerando processo. E aí, assim, no primeiro momento que a Justiça tem conseguido fazer, é, por exemplo, essa pessoa que foi demitida pelo WhatsApp e não tem sequer a rescisão ou a comunicação de descansa para poder receber seguro-desemprego e FGTS. Entra com a ação, a Justiça libera um alvará e ela tem recebido esse FGTS que tem depositado e o seguro-desemprego, que aí já dá aquela respirada para o trabalhador. E aí, depois, vai andar atrás da rescisão, do valor da rescisão para ver se a empresa vai ter, pode acontecer de ter uma responsabilidade subsidiária dessa contratante que rompeu o contrato como prefeitura ou está com serviço qualquer. Mas aumentou bastante, o número é significativo. Aqui, em Teresópolis, ainda não é tão grande, porque é como aqui é uma cidade menor, tem algumas peculiaridades, mas a gente é acompanhado que em cidades do entorno aí na capital aumentou substancialmente. O número foi bem maior mesmo. E por conta da pandemia aí, as leis trabalhistas, elas sofreram algumas modificações. Como que você enxerga essa situação? Como você avalia essas mudanças? É, então, essas mudanças, elas eram necessárias até para precaver a extinção de mais postos de trabalho, que houve aquela medida provisória na 3.6, que possibilitou a redução de carga horária e até a suspensão de contratos de trabalho para que o nosso governo federal pagasse uma parte desses salários nos prazos estabelecidos na Cidade da MP, que foi agora confirmada por lei e com algumas alterações. É muito necessário, porque, se não, ao invés de ter o número que nós temos, ele seria 50 vezes maior. o número de processos nos demitidos, o número de pessoas passando necessidade, isso foi muito útil, isso acabou ajudando a circular dinheiro na cidade, no país, e, se não fosse isso, o caos estaria estabelecido de forma completa. A gente sabe que tem muita gente passando dificuldades, tem setores que realmente pararam completamente, mas, se não fosse isso, seria bem pior. Algumas alterações foram feitas, há sempre um abuso, sempre uma ilegalidade, dá margem para alguém que não age de boa-fé, mas, para isso, serve a justiça. Por exemplo, eu acho que vai acontecer bastante problema, porque, ao mesmo tempo que o contrato suspenso, por exemplo, ele dá um prazo depois de estabilidade. Então, se ele teve o contrato suspenso por dois meses, ele ganhou uma estabilidade por dois meses. Só que aí, ninguém pensava que a pandemia, o período de isolamento, ia continuar por tanto tempo. Então, a empresa suspendeu por dois meses, achava que, talvez, antes disso, teria que chamar de volta. Aí, chegou o prazo e ela, talvez, ainda não está aberta, dependendo da atividade. Você tem academia, por exemplo, um abril. E aí, se ele não tiver dinheiro para pagar os próprios e os próprios vão dar embora, ele tem que pagar o período de estabilidade e mais o período retroativo. Então, aí vai gerar um processo, a não ser que eles acertem a coisa. Então, isso ainda pode acontecer bastante coisa de novidade nesse meio tempo aí por conta dessas peculiaridades. E como que será o retorno dos trabalhos nos juizados e tribunais? Você acredita que vai demorar um pouco para colocar tudo em dia? É, tem muito lugar que já não estava em dia. Então, vai demorar bastante, principalmente esses que têm processos físicos. O que acontece é o seguinte, eu vou te falar que a Justiça do Trabalho, por exemplo, nós estamos falando dela. Tramitação de processo está tudo em dia. E elas vão ter para dar andamento, são naquela mínima parte dos processos físicos. Aí, tudo bem. A audiência vai demorar, porque você não vai poder fazer mais audiência como fazia. 15 audiências, 20 audiências de uma manhã, com 200 pessoas circulando por ali. Então, a pauta vai ficar mais extensa. Então, por isso, é importante fazer as audiências virtuais enquanto no que puder para diminuir a pauta. A mesma coisa acontece com os outros juízos. O juizado civil, o juizado varacível, vara de família, eles vão ficar com uma pauta mais para frente, salvo se eles conseguirem fazer alguma coisa de forma telepresencial. Os andamentos dos processos físicos lá também é a mesma coisa. Vão ter que passar de andamento. Tem muita coisa eletrônica que eles botaram em dia. Tem lugar que está completamente em dia. Tem juizado que está completamente em dia. E o que vai demorar mais é acertar o prazo de pauta de audiência. Justiça Federal, por exemplo, aqui, o gargalo que eles estão tendo era audiência. Eles começaram a fazer agora, coisa de uma semana ou duas, as audiências virtuais. Algumas vão ter que ficar para fazer telepresenciais, mas o número de audiência lá não é tão grande. E perícia médica, que eles trabalham com área de direito previdenciário e muita coisa precisa fazer perícia. Então, chegou a ser pensado e regulamentada a questão da teleperícia, mas o Conselho de Medicina foi contra e os médicos peritos deram uma segurada. Então, o gargalo maior que eles têm hoje lá são as perícias que eles devem ter coisa de 300 ou 400 perícias para fazer. E aí, só realmente quando acontecer a volta ao quase normal. Mas eu acho que já está começando a ter alguma coisa de perícia. Rodrigo, eu queria agradecer a sua participação aqui na Diário TV e por ter esclarecido algumas questões para a população teresopolitana. deixa eu só te fazer mais uma observação, perdoe, porque eu acabei fazendo um panorama e não falei o principal. O Tribunal de Justiça que envolve as várias cíveis, os juizados, as várias famílias, as várias criminais, várias defasas de juventude, ele já está com um cronograma de voltar presencial, tá? Então, agora, dia 20 de novembro, ele começa a abrir para os funcionários públicos, os servidores começarem a trabalhar alguns, não é todo mundo, eles vão trabalhar no organizamento, lá na escala. Dia 29, aí dia 13 de julho, começa a liberar isso se nada mudar, começa a liberar para advogados, defensores públicos e promotores de justiça entraram no pódio. E dia 27 do outro mês, abre para o público em geral. Vai ter restrição, máscara, temperatura, tudo aquilo que a gente está tendo aí na rua, no shopping, tudo mais. Mas já é uma esperança depois de começar a voltar a um mínimo de normalidade. Desculpa, foi necessário acrescentar. Vamos aguardar, então, esperar que tudo corra bem para esse retorno. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui na Diário TV. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre às ordens para esclarecer o que os nossos amigos telesoportanos e telespectadores da Diário TV precisarem. Agora retornamos com a nossa programação. e até a próxima. Tchau. Tchau.